E eles enfiando um monte de cano, mas muito cano, gente Era aqui no nariz, era no ouvido, era na boca, não sei o que estava fazendo E a Lai nasceu sem chorar, nasceu sem se mexer Oi meus amores, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, gente, o dia que... Eu achei que eu não ia ter a Lari aqui comigo O dia que eu achei que ela não ia nem vir pra casa, gente Essa é a verdade Então é o relato do meu parto, gente, que foi muito difícil O dia que eu fui ganhar a Lari Gente, eu não vou falar tudo do começo Não vou falar tudo do começo, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito, muito grande Mas eu vou falar assim, tudo começou a ter problema na minha gravidez Sim, tudo começou Quando o médico me pediu pra eu fazer um exame de ultrassão Aí eu levei lá pra ele e já estava meio desconfiada do que seria, né? Ai, então eu faço uma língua na minha boca, gente, ignore isso, hein? Aí eu fiz esse exame que ele me pediu Quando chegou lá no médico, né? É um médico muito bom Sempre gostei dele, tem gente que não gosta dele, mas eu sempre gostei muito dele E quando eu cheguei lá, eu falei pra ele assim, ó Doutor, eu queria muito ter parto normal Gente, eu sempre tive medo de cesárea Tudo que corta, sabe? Eu sempre tive medo de operação Eu sempre falei assim, ó Operação pra mim só se foi em caso de urgência mesmo Porque pra fazer assim à toa Tipo, botar silicone Ou botar... À toa, assim, eu não faço, gente Então cirurgia pra mim foi sempre o último caso mesmo De... último caso Aí eu lembro que eu cheguei lá e falei Ah, doutor, eu quero ter normal Eu não quero fazer cesariana Aí o médico até com uma cara assim, meio irônico Virou pra mim e falou assim Ah, vocês são engraçadas, né? Uma chega aqui e me pede pra fazer cesárea Sendo que não vai poder fazer cesárea Tem que ser normal Aí você chega aqui e fala que é ter normal E você vai ter que fazer cesárea Gente, quando ele falou isso O mundo pra mim é desabou Desabou Isso é porque eu não tinha visto também Partos normais no YouTube, né, gente? Eu não tinha visto ainda partos normais na internet Não vi Depois que eu fui ver Aí aquilo pra mim acabou, gente O mundo ali desabou ali pra mim Eu não quero fazer cesárea Eu sempre tive medo de me abrir Com facas Eu sempre tive pavor, gente, dessas coisas Aí eu ficava assim E quando ele vier me dar aquela anestesia Que eu não vou conseguir ficar quieta Tá Gente Aí o médico falou que ia fazer cesárea no dia 16 Aí o médico foi e falou Jaqueline, eu vou marcar a cesárea que foi 16 16 de maio de 2011 Isso era 16 de maio de 2011, gente Ele falou Jaqueline, você tá proibida de fazer qualquer tipo de exercício Você tá proibida de andar Você não pode fazer nada Você só pode ficar deitada numa cama de perna pra cima Isso, gente Já tinha o que Isso, ó Isso voltava muito Pra mim Ganhar a lágrima Aí eu tá, gente Gente Eu fiquei de perna pra cima Não fazia nada Estação de saco Gente, quando foi No dia 13 de maio Foi até numa sexta-feira Eu não inventei do nada De arrumar a casa E quando eu fui empurrar A cama A minha cama Que ela é muito, muito, muito pesada Eu senti como se fosse alguém Alguma coisa assim Puxando Daqui da minha barriga Pra baixo Eu senti Puxado assim Aí quando eu fui botar a mão Colher pra baixo Assim Descia água Água, água, água Aí eu comecei a ficar desesperada Gente, ignorem esse barulho Porque tá tendo obra ali na rua ali, tá? Aí eu comecei a ficar desesperada, gente E eu sozinha de casa, né? Aí eu fui pro banheiro Que descia mais água ainda Gente, aí eu comecei a ligar Aí eu liguei pra minha cunhada Minha cunhada não tava em casa também Não tava não sei pra onde Aí ela veio desesperada Aí arrumou o carro Aí o carro foi e me levou Pra clínica Quando chegou na clínica Eu ainda tive que escutar a mulher falando assim Você tá grávida mesmo? Nossa, não parece Eu não tenho nem barriga Sendo que eu já tava estressada já Porque era pra acontecer tudo no dia 16 E aconteceu no dia 13 Aí eu fui E já estava irritada Quase que eu respondi mal Mas eu não respondi E fui pra lá Gente, aí foi eu pro outro hospital Uma ambulância pequenininha Que a cama ficava assim, ó Quase me jogando pra baixo E foi eu A ambulância correndo Aí foi eu Eu não tava sentindo dor Não tava sentindo cólica Não tava sentindo nada, gente Nada, nada, nada Aí chegou lá no hospital A médica Olhou pro meu Eles são tão muito ignorantes, sabe? Que ele olhou assim Pro meu relatório lá, né? Aí falou assim E Mais uma pra fazer cesárea Aí a outra vez Pegou e falou assim Ah, é, né? Então vamos botar ela ali Vamos colocar ela no lugarzinho ali Que tem duas pessoas na frente dela Isso era o quê? 11 horas Que eu cheguei lá 11 e alguma coisa Mais ou menos E, gente Eu tinha acabado de almoçar Então eu comi bastante Ixi, Maria, cara Porque Eu tinha feito uma coisa Que eu tava gostando Não lembro o que que é Só lembro o que eu tinha comido Bastante E eu fui Aí nisso a médica falou Ah, você não vai poder fazer cesárea agora Porque você comeu Então eu vou ter que esperar Umas duas a três horas Pra fazer cesárea em você E nisso eu já tava agoniada Porque eu tinha medo de anestesia Eu tinha medo de agulha Eu tinha medo de Tudo que corta Ah, é pra boa, gente É mesmo, é? Aí tá Aí me botaram, gente Me colocava em uma sala Enquanto eu aguardava as duas Pra fazer cesárea Eu fiquei no quarto Não foi nem a sala É um quarto Com a minha cunhada E, gente Nessa hora Eu comecei A sentir Um calor Insuportável Aí eu comecei A fazer assim Comecei a fazer assim Aí eu falava A Fabiana, pelo amor de Deus Me ajuda Me abana Faz alguma coisa Porque eu tô morrendo aqui Aí a Fabiana ficou desesperada Aí começou a me abanar Mas não tava adiantando Comecei a me abanar Mas não tava adiantando Aí do nada A Fabiana Vem com uma cara de triste Aí ela saiu Voltou Falou assim Ela descobriu que eu tô grávida Não sei se ela passou mal O que que aconteceu Eu descobriu que ela tava grávida também Da Cecília, gente Que ela também tava grávida E não podia ficar comigo Aí tiraram ela lá de dentro Eu fiquei sozinha Aí, gente Me tiraram do nada Daquele quarto Me colocaram no corredor Numa cama, gente Que não cabia nem eu Numa cama muito fina Muito fina mesmo Gente, assim Sem noção Sério Sem noção Uma cama fininha E nessa hora A gente tava começando A sentir cólica Eu nunca Eu não sabia O que era sentir cólica Foi a primeira vez na vida Que eu senti cólica Gente, eu nunca senti cólica Na vida Aí eu comecei a sentir cólica Isso porque falaram Que era cólica, né Eu achei que eu já tava morrendo Aí eu comecei a sentir cólica Eu comecei a sentir um Sentir uma coisa meio esquisita Aí tem uma hora Que a Que a médica A enfermeira passou Assim perto de mim E eu deitada Foi na hora Que ela passou Que eu puxei a mão dela Assim E falei Moça Me ajuda Porque eu tô morrendo Gente, sabe o que tá acontecendo? A gente demorava tanto Tanto, tanto Pra fazer cesárea em mim Que a Lari, gente Ela foi toda pra baixo Ela não tinha mais espaço O médico falou Que ela não tinha espaço Pra nada Então ela foi lá pra baixo E tava estourando A minha bexiga Tava estourando todinha E ficou só um ovo Aqui embaixo, gente Não sei Ó, podia ter acontecido Alguma coisa muito ruim Comigo também E ficou só um ovo Aqui embaixo Estourando E tipo Não podia ganhar normal Não ia sair De jeito nenhum Aí eu na hora, gente Olha a nossa cabeça Na hora Eu falei Ah, vou fazer força aqui E vou tentar ganhar Mas não podia também Sabe por quê também? Porque ela não tava Com a cabeça encaixada Ela tava Com os pés Pra baixo, gente Ela não virou Não tinha espaço Então Ela não chegou a virar Aí nisso A enfermeira falou assim Ah, peraí que eu já volto Aí nisso Peraí que eu já volto Gente, passou tanta coisa Na minha cabeça Tava sentindo tanta dor Aí eu pensei Em me jogar da cama Porque eu falei assim Vou me virar aqui Eu vou cair Porque eu não consigo Nem me mexer Ela falou assim Eu acho que vou me jogar Daqui da cama Por Deus, gente Nessa hora A gente fica até desesperada, né Aí nisso A enfermeira voltou De novo E falou assim Olha, eu vou fazer um toque Em você pra me ver Gente Dava na cara Eu olhei assim Aí a barriga Não tinha barriga mais não Foi tudo pra baixo Aí ela falou assim Eu vou dar um toque em você Pra ver Quando ela deu o toque, gente Ela sentiu Os pezinhos da larga No dedo dela Eu tô passada Chocada Não sei o que aconteceu lá Que ela falou Eu não sei se dá pra fazer isso Acontece isso Ela falou assim Nossa, é mesmo Eu vou correr com você Porque eu tô sentindo Até os pés da criança Gente, eu fiquei desesperada Fiquei desesperada Desesperada total Aí correram comigo Aí nisso Correram comigo Me jogaram assim Me jogaram, né Nessa parte Me colocaram Em outra cama, né Acho que é a marca Que se fala Pra me levar Aí eu lembro Que passaram pelo corredor E o tatá chegaram no quarto lá Aí quando chegou no quarto Gente, tinha Tanto médico lá dentro Mas tanto médico lá dentro Que eles já estavam sabendo Do problema que eles estavam tendo lá Que eles já ter comigo Ou já estava acontecendo Alguma coisa de errado Aí eu lembro Que era um falatório 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 O médico Queriam falar um mais do outro Aí eu não sei entender nada, né Aí do diante Pra dar anestesia A anestesia Não conseguia Aí eu botava assim Não dava certo Me botava assim Não dava certo Já estava ficando desesperada Porque curava Já nas costas Aí, enfim Eu acho que eu consegui Ficar assim Aí ainda era anestesia Aí quando deu anestesia Aí eu já não sentia mais nada Nem cólica Eu não sentia mais minhas pernas Eu não sentia nada, nada Eu comecei a olhar assim Quando estivesse tudo rodando Na minha cabeça Gente Na mesma hora Que eles vieram dando anestesia Pra tu ver Que eles deixaram passar Tanta hora Da minha filha nascer Mas tanto Demorou tanto Pra gente ter Tirado ela Que na hora Que eles vieram Me dando anestesia Não demorou nem nada Gente Eles vieram Que deram anestesia Que Me deitaram E já vieram cortando Minha barriga Com a faca Já vieram cortando Minha barriga Aí, gente Eu não senti dor Nessa hora Mas não tem quando Você sente Camada por camada Então, gente Eu senti Cortar camada Por camada Na minha barriga Dor Eu não senti Mas senti tudo Aí nisso, gente A gente estava lá Estava lá Aí sempre Aí antes disso Gente Antes disso A médica Queria tirar A Lari Pelos pés Falou Se vocês quiserem Eu tiro a Lari Pelos pés Aí a outra doutora Falou Não Que o doutor Falou Que ia ser Sejaria Não tem como Tirar ela Pelos pés Senão a criança Pode morrer E a mãe Também pode morrer Aí tá Aí ganha anestesia Pá 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 Aí na hora Eu tirar ela Gente Quando puxaram ela Eu não sei Se é com todo mundo Que acontece isso Mas quando puxaram ela Sei lá Parece que arrancaram tudo De dentro de mim Aí ficou como se fosse vazio Sabe? Nada assim Parece que puxou Mas eu algo estruzinho De dentro Aí eu senti uma coisa Muito esquisita Aí puxaram Na hora que tiraram ela Eu olhei assim Eu tava meio azonza Por causa da anestesia Aí eu olhei assim Eu vi aquela criança De tão roxa De tão roxa Que ela tava Gente Ela tava bem pretinha Bem pretinha mesmo De tão roxa Nessa hora Eu até fico assim Meio emocionada Porque eu nunca mais Tirei isso da minha cabeça Aí eu olhei assim Aí eu lembro Que eu falei assim Pra Pra médica Quando ela pegou a minha filha Eu falei assim Tá tudo bem com ela? Tá acontecendo alguma coisa? Porque Eu achei estranha a cor Que ela nasceu Pelo pai dela Ser bem branco E eu ser uma morena Assim Não sou nem muito escurinha Então eu achei estranho Aí eu falei Tá acontecendo alguma coisa com ela? Aí a médica Eu falei assim Não Tá normal Tá normal E saiu desesperada E o médico Foi todo mundo desesperado Uma ficou conversando comigo Pra me ficar calma Que eu sei o que Aí quando eu olho Assim Gente Esqueceram de fechar a porta Que eles levaram a minha filha Quando eu olho Assim pro lado Assim Tá aquela criança Bem escurinha E eles enfiando Um monte de cano Mas muito cano Gente Era aqui no nariz Era no ouvido Era na boca Não sei o que estava fazendo E a Lari Nasceu Sem chorava Nasceu Sem se mexer Ela não chorava Ela não se mexia Ela só ficava paralisada Gente Assim E eu vi Aqueles canos Entrando Assim Eu fiquei desesperada Foi aí Que eles começaram A fazer Não sei o que lá Que eu vi Que eles estavam Tendo com ela E foi aí Que ela começou A chorar Aquele choro Bem de longe Aquele choro Bem de longe Assim Que eu olhei Assim Eu falei Tá tudo bem Com ela De novo Aí a médica Falou assim Não Tá tudo bem Aí que ela me respondeu Que tá tudo bem Com mais vantagem Aí gente Ela veio Só me trouxe Assim Pra me olhar Ela assim Gente Eu tive Depressão Pós-parto Porque quando ela Trouxe pra me olhar Minha filha Assim Eu passei Tanta coisa Nesse dia Que eu não queria Nem olhar Aí eu olhei Assim E falei Eu só olhei Assim E virei a cara Assim Fiquei como Se estivesse No mundo da lua Ela não tava nem entendendo O que tava acontecendo Comigo Aí gente Quando Aí resumindo Gente Passou da hora Dela nascer E foi Deus Tá Porque se não fosse Deus Ela não estaria aqui Era obra de Deus Mesmo Pra ela estar aqui As planas de Deus Porque a médica Falou que Mais um pouquinho Só Um minutinho só Um segundinho só Ia morrer Ela Ia morrer Eu também Porque na infecção Ia fazer Acontecer um monte de coisa Gente Colocaram ela Num outro quarto Lá Me levaram pro outro quarto Que aí veio A Thamir Pra ficar comigo Nessa hora Que ela tava sentindo Ela tava descalça Porque reventou Perdeu Sei lá o que que aconteceu E ela tava descalça Lá no hospital Ou o Flávio Deixou o chinelo dele Com ela Não entendi muito bem não Aí gente Eu tava tão depressiva Que A Thamir Pegou Gente Olha como que Deus É tão maravilhoso Tão maravilhoso Que eles usam Pessoas Pra te ajudar Que eu lembro Que ela falou assim A Lari A Lari não foi comigo Ficava no quarto Separado Aí a Thamir Falou assim Jack Cadê a Larissa Ela pegou E falou assim Tá lá no quarto Ela falou assim Eu vou lá buscar Ela falou assim Não pega Ela não Pode deixar ela pra lá Deixa isso aqui Nossa pra lá Deixa ela bem pra lá A Thamir Falou assim Que isso Jack Vou lá pegar Ela assim Não deixa ela lá Aí a Thamir Foi lá Sem a minha autorização Graças a Deus Que ela foi lá Sem a minha autorização E foi lá Pra pegar a Lari E nisso A Lari Gente Ela se engasgava Ela tava roxinha Engasgando roxinha A Thamir Foi e me deu ela Aí falou Que não tinha ninguém Lá no quarto Que ela tava se engasgando Não tem direito E gente Se não fosse ela também Deu em primeiro lugar Mas se não fosse a Lari Também A Lari Não estaria aqui também Porque Deus usou ela No momento certo De falar que eu vou lá Pegá-la Sem a autorização De dar a Jaqueline Então ela foi lá E pegou Gente A Lari se engasgava Em 15, 15 minutos Botava um troço Uma gosma preta pela boca Gente Uma gosma preta pela boca E quando ela se engasgava Era um desespero Que só A gente sacudia ela E era horrível Gente E nisso Então nisso Eu também me ajudou Não havia estado Imbora pra casa Gente Quem foi buscar A gente foi o Eduardo Sobre do Flávio E aconteceu de novo Da Lari Passar mal Dentro do carro E aquela criança Pequenininha Magrinha Gente Que eu não sabia Nem segurar Direito Aí começou Fazendo assim Fazendo assim Ficando roxa 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 Mesma cor que ela nasceu E ficando roxa 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 Eu fiquei Flávio Pelo amor de Deus Pede pra esse carro Que a Lari está passando mal Aí o Eduardo Foi para o carro Comecei a sacudir ela E o Flávio Começou a ficar desesperada Eu também Aí eu sacudia ela Sobrava Gente Mãe Nessa hora Nem pensa Eu comecei a sacudir ela A cabecinha dela Assim E eu comecei a soprar O rostinho dela Eu não sei o que aconteceu Que foi aí Que ela começou a respirar E ela foi E botou uma gosma preta Pela boca Foi um parque Bem complicado mesmo Gente Muito complicado mesmo E se eu lembrar De mais alguma coisa Que eu tenha esquecido Que eu com certeza Esqueci Porque eu esqueço Eu falo com vocês Tá bom? Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixem o seu like Se inscrevam no meu canal Um beijo E tchau tchau